Não para não Bom dia, gente! Estou 7 horas da manhã, tô tomando meu cafezinho aqui, ó Café não, né? Porque é branca, dá um naninho mesmo Na porta de casa, pegando um sol Tá quente, o de hoje tá quente Hoje é meu chá de bebê E não vai ser assim um chá de bebê pra todos, apenas pras amigas Vou fazer aqui em casa mesmo um piquenique, a decoradora tá chegando, tipo, daqui a 30 minutos Só tô aqui aguardando ela mesmo Vem cá ver o espaço que eu vou colocar a decoração Vai ser ali fora, na área da piscina, vai ficar, tipo, mó vibes Lindo Inclusive, eu tenho que dar uma limpada aqui Eita, tem até cocô do príncipe Essa será a área do nosso evento O cocô tá bem aqui, que eu preciso tirar hoje A piscina tá bem limpinha, vão ficar umas bolas aqui pra decorar também Deixa eu pegar o papel pra tirar o cocô, porque eu não sou mãe só do Dom, não, tá? Sou mãe de cachorro e sou mãe de omo Eu erro o nome sempre É, vou limpar o guardanapo mesmo Inclusive, é esse guardanapo aí que as meninas vão estar usando hoje A palheta vai ser essa aqui Pedir pros convidados virem de verde, bege ou... Ou verde ou bege Se aparecer alguém aqui, de laranja A porta da foca Vocês entenderam? Falei errado É cervejão da casa Não é um tráculo proibido A primeira equipe a chegar aqui em casa, gente, é a do Noa Balões Podem entrar, gente, fica à vontade Pensei assim comigo Ah, deve ser uns 50 balões, né, pra encher Gente, a Ju tem 1390 bolas aqui, olha Caramba, aí encheram muito rápido Muito mesmo Eu só pesquei, velho Eu me acordei e estou ajudando a todos, galera Você também Fala, bom dia Gente, a festa é sempre uma loucura Agora chegou todo mundo junto Maquiadora, decoração Eu vou tirar esse aqui que eu passei na minha cara Pra ficar mais fácil, né, pra Ju Passar maquiagem no meu rosto Minha produção de make e cabelo ficou pronta, gente Aqui, ó, tudo feito pela Ju Vocês gostaram? Tô linda? É pra responder, mas eu tô linda Sim Demorou demais Perfeito, eu não sabia que era eu que você estava inventando Mostra aí, mostra aí os detalhes Galera, essa mesinha que elas estão colocando aqui no meio É pra gente poder colocar prato, copo Essas coisas chiques, sabe, cara? Eu nunca fui no piquenique tão chique na minha vida, eu juro Ai, meu Deus Era sempre comida no chão, mas dessa vez tá diferente Desse lado aqui, a equipe do Nua Balões já finalizaram Eles estão colocando só os últimos balões aqui, ó, gente As cores dos balões Eles deixaram do jeitinho que eu pedi, gente Foram exatamente essas Combinou muito Esse espaço aqui do meio é pro bolo, gente Lindo Aqui não tem ninguém a tua, não As meninas estão botando aqui a mão na massa Olha que prendada a Patrícia Vejam o que vai acontecer nesse momento Eu sabia que um dia eu ia usar É boa, eu não sabia não Fica John e Valentina Só querendo a comida aqui das meninas trabalhando Olha, olha Eu vou só experimentando aqui pra ver se tá bom mesmo, gente A Dona Rosa tá fazendo a torta salgada Acho que tem 40 anos que eu não faço salgada Mas vai dar certo Tá linda Agora sim, gente Decoração pronta Mamãe pronta também E que comece agora O chá de bebê do Dom Bora lá Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Anywhere you say O John, ele é o nosso bendito fruto, cara Porque agora vai entrar aqui muita mulherada O papai já foi pra rua já O cara nem se vê pra onde ele foi Mentira, eu quero sim Bem-vindas Feliz da vida, né As crianças estão subindo e vão ver, gente Que tem um castelo aqui em cima Eles não fazem ideia Cuidado Eita glória É muita Achei que era pouco Vão indo Pra cá, ó Reto, reto, reto É reto, é reto É reto É reto Vai lá, criança Fecha o olho com a surpresa Vão indo, vão indo, vão indo Ai, gente, tô andando muito devagar A gente vai rápido Tchau, tchau, tchau 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 As meninas me colocaram Mais das brincadeiras Que se faz Estar de bebê Mamãe Obrigada Tá preparada Não, claro que não A Paty vai te dar uns papeizinhos Pra você escolher Aham Isso Você vai ler E você vai ter que falar rapidamente Sem pensar não Quem foi que escreveu isso daí? Tá bom A saia da Jaque rasgou no meio da festa Quem tava nesse momento? Foi a Lili, não? Cinco Gente, foi na festa Lembrei Foi a Katie Lembrei Mas conta pra gente Eu tava na festa da Elisa Eu vou errar tudo Era do Zaya Era da Elisa Era da Elisa Aí a minha saia Que era aquelas Bem em paninho ruim Aí, gente Eu fui dançar E abaixei um pouquinho Foi isso Eu tô inventando Você só chegou pra mim Com a saia rasgada Ah, foi Como que rasgou? Só sei que você chegou e mostrou Muito fofa Muito fofa Aqui do lado Quem que foi, gente Que me deu jogar no balão Foi ela Foi ela Deixou eu cair Ainda caiu por cima Pra dar mais Vamos colocar, né? Nada mais ou nada menos Que uma faixa Na mamãe E ela só vai andar Pelo condomínio Batendo umas panelinhas Aaaaaaah Aaaaaah E aaaah Quanto? 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 Eu só sei, eu só sei Já cheguei Bora pra casa Parabéns papapá 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 a gente nossa essa boca vem de quem tá com a cara do pai olha aqui seu bebê nossa morri cadê o tapa-olho e olhos vendados você vai colocar a fraldinha e a roupinha nem tomada vai ter fala sério é profissional todo dia eita cuidado com a moleira da criança e aí o o povo de defesa eu vou desejar uma boa lamentação porque eu sei como que foi pro joel Quatro mãos ali naquele peito Então essa aí vai ser tranquila, meu irmão Jesus Saúde Na vida do John, do Dom Da família Eu profetizo paciência, minha sabedoria Muita paz Profetizo que a presença de Deus Seja sempre presente no seu lar E que o nome dele continue sendo glorificado Na sua vida Muita saúde pro Diego e pra todos nós Eu profetizo muita saúde pra mim Pra poder ajudar ela Que a tua presença esteja Sempre nessa casa Que essa família seja cheia de ti Esse casamento, pra que nada Venha dar lá a essa família Amém Qual foi a profecia que eu não peguei? Eu profetizo a Jade depois do Dom Viva o Dom Sabia desde o início que era presente de Deus Você mudou Aquilo que eu era e me transformou Não sei Melhor Melhor Quero saber quem que convidou vocês pra estar aqui Falaram que acabou o chá Não acabou nada, meu filho Não acabou nada Não veio de Bruna do Flamengo puxar não, né? Diz que não Vai, pelo menos isso Veio de preto, mas não veio de Flamengo Eles estão super combinando, né? Olha a minha questão combinando Incrível Incrível, obrigada Não botou nenhum verde aí Eu vou distribuir a lembrancinha agora, tá? Mas eu acho que ninguém pega Então eu vou Eu tenho que contar pra vocês Que lá dentro Tem mais lembrancinha Já tô aqui já no dia seguinte Ó, não tem mais decoração nenhuma, gente Foi tudo mais incrível, assim, do que eu pensei, gente Tudo muito lindo Obrigada as meninas que estavam aqui comigo Vocês são muito importantes na minha vida E não poderiam deixar de fazer parte Num momento tão especial assim, né, claro Espero que vocês aí que acompanharam aqui no canal Tenham gostado também do chá de bebê Um beijo, gente E até o próximo vídeo Fui! Vai!